Fala galerazinho, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, quem tá falando aqui é o Coringa Galera, eu cheguei na Liga de Platina E a votação maior foi solo, então vou no console De vez em quando vou trazer uns convidados, mas a série mesmo vai ser solo, beleza? Vou cair aqui em Clock, um lugar que eu não indicaria pra você que quer segurar ponto, cai Tá sabendo legal Lugares bons, que eu acho que você não vai ter que disputar tanto loot frente a frente É Bima, que você tem muita rota de fuga Factory, que você consegue lotear ou sair correndo também E mais elétrico, são lugares que se o caldo engrossar você consegue correr E chip, porém o problema da chip é que nem sempre você consegue correr, né mano? Porque se o cara pegar a plataforma ele consegue te ver e por aí vai O cara caiu por aqui O outro caiu por ali Não tem uma arma de roxa Eu tenho um maluco atirando aqui Tem um cara aqui em cima É, eu vou roxar ele, mas eu precisava de pelo menos uma arma de roxa Verdade Ele pulou Mano, ou esse cara pulou, ou ele tá no telhado Tá aqui Ataque do Guaxininho Bem na maciota Será que ele tá vendo que eu tô rilando? Não sei Tá vendo Recarregou Safado de Kla Caraca, eu ia tomar um socão no pé da orelha aqui, mano Tô nem aí E agora sim, que eu equipei o token, começa o ruxadão Galera, é isso Minha estratégia, eu gosto mais de matar, pegar o token Imagina, eu gosto mais de matar, ai tu morro Será que já acabou o clock, ou ainda tem mais algum gracista? Não sei Bora, perfecto Clock, eu já pego o meu token, já sai no ruxadão, já sai daqui aquecido A parada da solo, mano, é que quando você não mata ninguém, parece que fica meio enferrujado na primeira trocação Por isso que eu já gosto de cair na tela Galera, ó, vou começar a analisar a partida Tá bom Essa primeira safe que fala que a zona segura irá diminuir Ela, quando a partida tá hard, mano, que ela vai fechar, tem que ter no mínimo, no mínimo, no mínimo E só tem 34 pessoas, mano, 32 agora Então, mano, a partida não é difícil, é, caso fosse eu ir lá pra Cota Tua agora Aqui, ó, bem no meio do mapa Ficava lá de boa Mas, mano, confia em mim Vamos ser ruxadão todo mundo Vamos montar uma legião Sabe por que, galera, eu tava vendo a final, né, o campeonato final Galera, as equipes estrangeiras, elas são totalmente mais hardcore do que as brasileiras O campeonato daqui é muito mais difícil do que a final foi É, por quê? Porque a primeira, as últimas safes não estavam com muita gente Só que a diferença é que, tipo, quando os caras viam alguém Mano, eles iam pra cima sem dó Ruxava a equipe inteira nos caras Não dava tempo nem de reagir Então, tipo, lá, o estilo de jogo deles é mais O estilo de jogo deles é mais hard de ataque É um estilo de jogo que, mano, seria o sonho de qualquer um jogar uma partida dessas Por quê? Não sei Porque, mano, a partida da movimentação é muito rápida Os caras, é, ruxam quando tem que ruxar Se posicionam quando tem que se posicionar Nos campeonatos brasileiros, não, mano, os caras campeão muito Aí vai chegar na última safe Muito cara na última safe É aí que a trocação vem Aí você tem que saber se posicionar muito melhor do que saber trocar Por isso que muita gente fala que, às vezes, ganhar um campeonato é muito mais sorte e posicionamento do que habilidade Mano, não é sorte, aqui é só posicionamento Você saber defender sua posição e dar bala nos caras que querem avançar, alguma coisa do tipo assim Fora isso, mano, é totalmente mais hardcore você se movimentar aqui Já no campeonato de lá, mano Suponhamos, eu tô aqui na escola e os caras veem que tem alguém aqui nesse celeiro Mano, eles vão uns quatro pra cima do celeiro e ruxam sem medo, sabe? Então, tipo, os caras lá com certeza não devem treinar esse tipo de jogo, mano Os caras são um rádio de ataque mesmo Eu achei muito top esse tipo de jogo dos caras Normalmente, quando é campeonato aqui, os caras olham Vê se vale a pena ruxar Espera a safe fechar Flanqueia, etc, etc Os caras não Já viu? Já flanqueou, já tirou, já rajou Ruxou, todo mundo junto Caraca, muito top, mano Parabéns a equipe que foi campeã lá Parabenizar também a GPS A Red, que foi as equipes brasileiras que vão representar Querendo ou não, é um presencial Ninguém tá acostumado Não é fácil lidar com pressão Com celular diferente A gente foi pra Copa, a gente viu que a coisa não é fácil Então, antes de criticar qualquer um A gente tinha que tirar o chapéu Saber que eles chegaram ali por merecimento Se tá na final do Mundial, mano Todo mundo sabia que não ia ser fácil Só que ao invés de criticar, a gente tinha que entender que se eles chegaram lá foi o que mereceram Sabia que tava de lança Sabia que tava de lança Vou rir lá primeiro Quero estratégia que eu sempre passo pra vocês Já marquei mapa, então eu vou rir lá antes de ir lá lotear E eu errei o primeiro capo ainda, mano Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Agora é sim! Esse carro já tá equipado Ah, galera, e outra coisa Pra quem fica perguntando Falando como que a gente tá nos campeonatos Porque não tá participando Querendo ou não, quando a gente lançou esse projeto da Laude Foi uma coisa muito grande Exige preparamento também, saca? Tipo, a gente ficou a vida inteira se preparando pra campeonatos Treinando o dia inteiro E agora, de repente, a gente tem mais que trazer conteúdo pro YouTube também É uma coisa que não é fácil Ter que saber lidar com o horário Conteúdo bacana, etc, etc Então, todo mundo tá aqui hoje na Laude É porque foi revelado pelo competitivo É uma coisa que a gente gosta de jogar Mas a gente criou um canal no YouTube Que vem dando tanto certo Vem ajudando tantas pessoas E tipo, mesmo assim ainda tem cara que vem hatear Falando de campeonato, etc Galera, vai ter Vai chegar a hora que a gente vai ter que disputar o campeonato A gente tem que analisar qual campeonato eu jogo, etc, etc Porque a Laude hoje, mano É uma via de mão dupla Do mesmo jeito que a gente chega e faz muito barulho Tem muita gente que inveja Tem muita gente que não quer ver nosso bem Então os caras vão estar ali pra falar mal, tá ligado? Mas é uma oportunidade que hoje em dia Eu acho que dentro do Free Fire, no cenário competitivo Qualquer um queria ter essa oportunidade Então, mano, falta um pouco de, tipo Sei lá, poder olhar pro próximo Em vez de, tipo, desejar o mal pra ele Falar, pô, bacana que os caras que estão no mesmo cenário Que a gente conseguiu uma oportunidade dessa E aí a gente fica tentando fazer nosso trampo, mano Que começamos agora, vem dando tanto certo Agradecendo tanto a Deus todo dia Pros caras virem e querer, pô, só falar mal e invejar E aí é foda, minha mãe É verdade Vou até matar esse cara aqui depois dos depoimentos que eu dei Não Ah, miserável Quase que ele dá fuga Galera, de volta ao assunto mais sensato do jogo Não tá fácil É mentira que eu falei errado Tá muito fácil a liga de platinho Pode vir sem medo Joga seu jogo Se o carro não engrossar, olha só 14 vizs pra ser safe É muito lugar que tem pra camperar Ah, mas eu perdi meu colete Mano, então segura dentro de uma casa aí Espero os caras se matarem Que você vai ganhar seu ponto Ih, chegou a hora que, tipo Como você não tem muito ponto Eu sei que você não tá ligando tanto pra ponto agora Porque global já tá com 3.900, sei lá quantos pontos Porque, né, free fire é free fire Mano, eu uso esse, esse, tipo Desapego pra poder jogar meu estilo rush Mano, eu poderia continuar rajando esse cara Mas hoje em dia com esse recurso aí de capa Prefiro manter uma trocação mais de perto A few moments later Filha da mãe pegou o carro e vazou Cara de pau Vou já atrás dos outros 12 O maluco é brabo Espero que essa temporada aí não tenha hacker Espero que free fire tenha tomado uma atitude de vez absoluta Seu jogo tá ficando bacana de se jogar Tá aumentando o público cada dia mais Tem um gelinho ali Vou rushar o gelo, não vou E morreu Como esse gelo tá virado pra lá Como esse gelo tá virado pra lá Significa que tinha cara aqui, mano Era muito arriscado Me derrubaram aqui Calma aí, mano, eu tenho que escolher quem que eu vou rushar Boa, rushei errado, não rushei ninguém Morri Bom, já rushei um aqui Tentei concentrar pra fazer um rush do guaximin ali Mas eu errei O cara tá bem ali, galera Oi Tá rolando uma festa que nem me convidaram Isolados Ixi, marinha Já foi um Matei dois Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vou choverar esse cara na granada Tentinho Tá rolando um Grande Tentinho Tentinho Entinho O caraca, tentei fazer a estratégia do Gostinho, ele que deu tudo errado, mano. Fiquei até calado aqui, achei que tava perdendo essa partida, galera. Por favor, me perdoem, filhão do bicho. Eu amo vocês. Essa foi a partida de Platina. Daqui a pouco eu vou trazer mais umas aí de Platina 3, Platina 4, não sei. Uma partida que ficou boa eu vou trazer pra vocês. E é isso, vai deixando seu like, espero que você esteja gostando dessa série. Mostrando pra vocês aí que a gente pode chegar na Liga de Mestre, no Ruchadão. E é isso, é nóis, amo vocês também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho